E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo Mano Inventa na Área E hoje vou estar aqui fazendo a pedido de um inscrito Um ladrão de jaula, um elevador de tensão com um transformador de lâmpada É assim, esse daqui O transformador de lâmpada, o que muita gente encontra na dificuldade nele É porque ele só vem com um enrolamento só Então eu vou fazer, vou mostrar para vocês como a gente fazer o outro enrolamento E está elevando a tensão muito mais Até ser mesmo possível de ligar uma lâmpada normal Vamos lá, está vendo? E vamos ver se a gente tem um desenvolvimento maior para ser possível ligar uma lâmpada Então vamos aqui retirar o nosso transformador lá, vamos lá Então aqui né pessoal, vamos aqui enrolar o nosso transformador Pessoal, um detalhe muito importante O transformador, eu até colei aqui, por quê? Esse transformador, ele é muito chato Quando você retira da lâmpada, ele ocasiona quebrar pessoal O plástico do lado aqui, que apoia o suporte que vem o enrolamento do fio Eles quebram pessoal, e por isso que eu colei a cola aqui Mas temos aqui, está para vocês verem Esse pino aqui e esse pino cal Que é os dois desse enrolamento aqui do meio Esse enrolamento do meio Então vamos fazer o que aqui? Com o fio, mais ou menos, não sei, dois metros Mais ou menos, ou até menos Vamos enrolar, né? Como você já viu aqui, né? Temos um esquema aqui, né? Temos dez voltas de fio e seis Vamos enrolar dez voltas E fazer um certa tape Para entrar a alimentação positiva E vamos fazer aqui um... Outra volta, né? Que é a seis volta aí, né? Aí pessoal, né? Vamos também precisar de um transistor MOSFET, né? Pode ser o... Eu tenho o transistor aqui O IRFB3306, né? O transistor bem potente aí, bem legal É... E um resistor de 220 ohms, né? Vamos precisar aí E aqui, né? Uma lâmpada ou qualquer LED Que você quiser ligar aí, né? E temos aqui o esquema, né? Também melhor aqui Para vocês que já é também É... Mais especializado na eletrônica, né? Um esquema melhorzinho Para vocês entenderem aí, né? Olha aí, pessoal Vou ver se esse aqui no meio, né? É o GND aqui E a saída da tensão, né? Aí aqui, né? O gate, dreno e source, né? A mesma coisa aqui O gate, o source Dreno no meio E o gate no resistor Então, vamos aí Fazer aí essa construção É... Primeiramente, pessoal Vamos enrolar aqui O nosso transformador Vamos dar dez voltas, né? Primeiramente, você tem que saber aqui É... O sentido da volta, né? O sentido da volta O sentido da volta Ela tem que ser assim, ó Assim, desse jeito Então, você Tá com o transformador assim, ó Na sua mão Você enfia o fio Nessa... Nessa gretinha aqui, ó E vai passando Vai dando as voltas Vai pegando o fio E vai passando aqui, ó Por dentro da outra greta Aqui também do... Do transformador Vamos aqui enrolar aqui E depois eu vou voltar Então, pessoal Voltei aqui, né? Com... Já o transformador Enrolado, né? Então, assim, ó Ele, desse jeito Temos dez voltas Aqui embaixo Aí eu fiz um certo e-tape Né? Que é a derivação Que a gente dá A gente enrola o fiozinho assim Faz uma... Uma barriga no fio E depois enrola, né? E depois continua No mesmo sentido Enrolar As seis voltas Dei dez voltas Depois fui no mesmo sentido Enrolando seis Aí, fiz o certo e-tape Enrolei seis voltas Depois, né? É difícil enrolar Nesse transformadorzinho aqui É difícil um pouco Quando o fio é mais grosso, né? Agora, quando o fio é mais fininho Um pouco É melhor Então, já enrolei aqui Aqui tá o esquema, né? Aqui tá o esquema do... Do circuito, né? Então, vamos aqui fazer aqui As conexões certinhas aqui, né? Vamos aqui Pegar o nosso transistor, né? O nosso transistor O nosso transistor MOSFET, né? Então Então, já temos ele aqui, né? Aí você pode ver aí Já temos ele aqui Vamos fazer o que é aqui, né? Aí, como você pode ver aí É o transistor IRFB 3306 Vamos aqui Aqui é... Aqui é gauge, né? Aqui é gauge Aqui é... É drain E aqui é source Então, vamos conectar aqui Referente ao nosso esquema elétrico, pessoal Referente ao nosso esquema elétrico Primeiramente, vamos conectar as duas resistências, né? Eu formei... Peguei dois resistores de 100 ohms Pra fazer aqui... É... Pra fazer a formação Porque eu não tinha o resistor de 220 Né? Então, fiz aqui duas resistores de 100 ohms Que formam 200 aí, né? Então, vamos aqui usar eles aqui Né? Olha No nosso gauge Que é como se fosse a base Aqui é o meu circuito do ladrão de jaula, pessoal É o meu circuito, né? Os circuitos tinham... É como se fosse o ladrão de jaula, né? É... É... Aí aqui, né? Lá no esquema, né? A gente vai... É... Conectar essa parte aqui, ó Quer dizer Essa parte aqui A gente vai conectar A parte das seis voltas Aqui, ó Do final das seis voltas Nesse nosso resistor aqui, ó De 100 ohms Vamos fazer uma conexão assim Simplesinho, né? Enrolar aqui, ó E vamos conectar ele Pronto A gente já conectou aqui, ó É assim, né? Na... A nossa... O nosso final das seis voltas Vamos aqui agora conectar A nossa... A nossa outra parte, né? Que é esse pino aqui Esse fio Que é o início das dez voltas A gente vai conectar No nosso dreno Que é no do meio Quer dizer Esse pino aqui, ó Que é o início da... O início do enrolamento, né? Vamos conectar ele aqui Vamos dar uma soldada Aqui, ó Já enrolamos aqui certinho Tá vendo? Então É... Gage Dreno E source K Agora, pessoal Faltou aqui esse E o nosso Source aqui, né? Vamos conectar Cada um fio Com as suas Informações Que é o GND, né? Preto E o nosso CETA tape ali Com laranja, né? Amarelo, quer dizer Pronto Aqui Vamos conectar No VCC, pessoal Vamos conectar Aqui no VCC Desculpa aí Pronto, pessoal Aqui, ó Aqui vai ser Entrada da alimentação Né? E agora aqui, pessoal Olha Você tá vendo Esses dois pinos aqui, ó Esse e esse Vai ser a saída Do nosso sinal Quer dizer Vai ser a saída Do nosso... Da nossa extensão Como não tem polaridade Eu vou colocar aqui Dois fios De... Dois fios, né? De... Qualquer... Da mesma cor, né? Como não tem polaridade Pra ser possível Ligar o LED Aqui, pessoal Vocês vão colocar Um diodo Vou mostrar aqui Vocês Vocês vão colocar Um diodo Vocês vão colocar Um diodo Na polaridade aqui Sendo a listrinha Ou a... Vou tá botando A foto aqui, ó Sendo o anodo Sendo pro lado Da polaridade Não Sendo o catodo Pro lado... É... Sendo o anodo É... Sendo o anodo Pro lado Do pino aqui E o nosso catodo Pra esse lado K do fio Da saída do fio Entendendo? Que aí vai polarizar A tensão Que vai sair Uma tensão Alternada daqui, né? Então vamos aí É... Vamos testar Então... Então aqui, né, pessoal Temos aqui O nosso círculo já feito, né? É... Eu tô alimentando ele aqui Com 3 volts, né? 3 volts aqui, pessoal Mas... Essa... Essa bateria Ela tem 3 baterias Então... Ela tá em uma tensão De uns 3 a 4 volts 3 a 4 Mas a corrente dela É alta Entendeu? Porque tem 3 baterias Aqui de celular Juntas, né? Enfitada aqui, né? Tem uma corrente Muito alta, né? Então... Eu tenho um 3 3 volts 4 aqui E uma corrente Mais ou menos De... É... Quais... 600... É... Mil... Miliamperes Né? De consumo aí De corrente aí, né? Quais chegando a... Acho que até 1 ampere Mais ou menos É... Mas... Você pode botar em uma fonte Normal, né? Você pode botar em uma fonte Normal aqui Ou outra bateria Menorzinha Que também vai funcionar Pessoal, eu tenho uma lâmpada aqui E eu testei E funcionou na lâmpada, pessoal Ela ligou A lâmpada Pessoal, né? Saindo aqui, ó Daqui debaixo Do nosso transformador Né? Então... É... Vamos aqui Colocar a lâmpada aqui Eu coloquei um dissipador Pra não queimar o transistor Porque ele esquentou muito Porque a bateria Ela tem uma corrente muito alta Mas se alimentar aí Com a bateria Não vai Aquecer Sobreaquecer o seu transistor Né? Então vamos aqui Conectar aqui na alimentação Vou colocar aqui A nossa lâmpada Né? Coloca aqui, ó Pessoal A lâmpada não tem polaridade Qualquer polaridade Que você ligar aí Vai funcionar Viu? Qualquer polaridade Que você ligar Vai funcionar Direitinho aí Né? Vamos aqui, ó Olha lá, pessoal Eu vou desligar Eu vou desligar a luz Pra vocês verem melhor Aqui Deixa eu desligar Vai ficar aí um pouco escuro Mas Vai ficar legal aí Olha aí, pessoal Né? Deixa eu ligar aqui Né? Deixa eu ligar aqui Olha aí, pessoal Como tá, ó Tá muito legal, pessoal Olha aí Tá vendo? Temos aí Temos aí Uma energia alternada A lâmpada Ela não tá Tão Tão potente Mas Mas já tá Assim Uma tensão, né? Que já nos Já nos é Bem utilizável aí, né? Vamos aqui Conectar novamente Vou conectar aqui Vou conectar cá, né? Na tomada aqui Na energia Vamos aqui, ó Vou acender aqui, pessoal Pra vocês estarem vendo Vamos conectar aqui, ó Saiu aqui? Deixa eu conectar aqui novamente Vamos aí Pronto Já conectar aqui Olha aí, ó Não dá choque não, pessoal Cá na saída Porque é uma energia Alternada Contínua Tá vendo? Então não dá Choque não Olha aí, pessoal Aí vamos Apagar aqui a luz Novamente É E vamos aqui Acender Olha aí, pessoal Muito legal, né? Com o simple transformador A gente conseguiu Fazer ligar uma lâmpada aqui, né? Muito legal mesmo, pessoal Porque tá Dando mal contato aqui, né? Aí Se a gente conseguir Ligar a lâmpada aí Olha aí, pessoal Se você gostou aí do vídeo, né? Você deixa o like aí, né? Se inscreve aí no canal, né? É Muito importante pro canal aí Se você gostou do vídeo, né? Não foi um vídeo tão Tão bem explicado Mas Eu acredito que deu aí Pra você construir Olha aí O dissipador Ele esquentou bem Bastante, pessoal Bastante Outras esquentam bastante Mas Ocorreu tudo bem, né? Como você pode ver A gente já tem uma tensão Alternada, né? Uma tensão Uma tensão Contínua Mas que ela é reconhecida Aqui pelo nosso Pela nossa lâmpada Como alternada, né? Por que alternada? É É É É É uma energia Que ela alterna, né? Uma hora ela é positiva Uma hora ela é negativa Mas aqui Já é uma energia Eu vou estar estudando mais Eu vou estar estudando mais a profundo Sobre esse Esse sistema Dessa tensão, né? Ela é uma tensão Alternada Mas Ela é contínua, tá entendendo? Pois Ela não dá choque Pois Se eu Clicar aqui os dois dedos Ela não vai me dar choque Ela não vai me dar choque nenhum Entendendo? Então ela é Energia contínua, né? Não tem nada Pois Se encostasse aqui Já teria tomado Uma cacetada de um choque Então é isso aí, né pessoal? Se você gostou do vídeo Se inscreva aí no canal É Deixa o like aí, né? É O vídeo eu acho que ficou até um pouco longo Mas Se inscreva aí no canal, né? Deixa o like É Compartilha esse vídeo aí Porque ajuda muito aqui o canal A crescer A desenvolver E a gente está postando cada dia Projeto pra vocês aí, né? Então se você gostou aí, né? Fico com Deus Esse projeto aqui foi pra um inscrito, né? Que pediu, né? Um Um Inversor Ou um Um ladrão de jaula Com transformador de lâmpada Então eu estou aí mostrando pra vocês aí Que é possível ligar uma lâmpada Com uma bateria aí de 3 volts Isso aí, pessoal Então fico com Deus E até a próxima Falou